Tendo como referência um cilindro reto, cuja base tem raio igual a 4 e a altura mede 8, julgue os itens a seguir. O volume do cilindro é igual a 128πcm²? Então, vamos lá. Analisando aqui a questão, é uma questão de geometria espacial. Uma questão de cilindro de geometria espacial. Técnica R, para resolver, não vou ficar romantizando, tem que saber as fórmulas. Aqui é a aplicação de fórmula. Então, novamente, temos dois itens relacionados a essa informação. Então, o item 34, ele quer saber o volume do cilindro. Aí, não tem jeito, né? Qual é a fórmula para calcular o volume do cilindro? É πr² vezes h. Aí, é só substituir. Olha lá. O raio, ele já deu. 4. Vezes a altura, que é 8. A aplicação direta. Vai ser π 16 vezes 8. Vai dar 128πcm². Então, esse item, sem quiri, quiri, corococó, estaria certo. Matricule-se agora mesmo no nosso curso. Porque aqui você vai encontrar a caixa preta do método, que é o método que vai te aprovar. Por quê? Aqui a gente vai do básico ao avançado. Olha o que você vai levar no nosso curso. Você vai levar um curso de matemática básica. Você vai levar um curso completo da Preto Brás. Você vai levar um curso completo de financeira. E a novidade, né? Você vai levar também um curso de língua portuguesa. E, claro, né? Você não está sozinho. Você ainda vai ter acesso ao nosso suporte. Tira dúvida do aluno. E você ainda vai levar três bonos exclusivos. Você vai levar um curso de exercícios focado do CESP, de matemática. Um curso de exercícios focado no CESP, de língua portuguesa. E um cronograma de estudos. Marcão, sem lero-lero, quanto é que custa tudo isso? Deixa até eu sair aqui da frente. Quanto é que custa tudo isso? Então, é quantinho de padaria. Se você somar todos os valores, seu curso vai sair por R$ 2.056. Mas hoje, você está levando tudo isso, não por R$ 2.056. Mas sim por apenas R$ 12, de R$ 40,98 ou R$ 3,97 no Pix. Legal? Agora é com você. Concursão, mais um concurso, mais um edital aí na rua. E você não pode perder essa oportunidade. Aprovamos vários alunos. E você pode aprender todas essas técnicas, sim. Só depende de você. Pô, Marcão, será que eu consigo? Consegue. O primeiro ponto é acreditar que é possível, sim, aprender matemática para passar. E você vai ver que o nosso método é diferente. Legal? Então, galera, valeu. Muito obrigado aí pela presença de todos. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente aqui na descrição do vídeo. Aqui tem todas as informações que você precisa. E vamos juntos, porque o seu sonho é o nosso sonho. Então, tamo junto. Um abraço. E até a próxima. Valeu, galera. Tamo junto.